Vamos ver as flores, porque a gente fala, né, estamos na primavera, sim, mas a gente tem todas as estações do ano numa semana só, né, gente? Só faltou nevar aqui, no sul do país tem nevado, né? Olha aí. Aqui em Piracicaba ainda não chegou. Periquito, é foto ou vídeo, Ana? É foto ou vídeo, Ana? É foto ou vídeo? É foto? É foto. Então pode abrir já direto, Periquito que está ornando com os IPs. É verdade. Aí da Avenida Corpovado, entendeu? Ele falou, não, eu estou da cor aqui e vou tirar uma foto e mandar para o Piracicaba agora, né? Olha, que lindo, hein? E comentando que hoje você está combinando com todo o cenário, com as flores e com a gravata, o céu azul ali, né? Está tudo em harmonia. Tudo em harmonia, Tiago. Harmoniosamente harmônico. Uma coisa linda, Ana. Muito obrigado. Uma coisa linda. Me exagera, Tiago, que eu vou desconfiar, achar que você está mentindo. Eu vou para frente. Você exagera? Eu acho que é mentira. Olha, tem que ir devagarinho que o Tiago não consegue. Quando eu vou, ele vai e volta. É isso que você falou, que você explicou? Aí, perfeito. Olha lá. Tem que andar que nem um boner, durinho assim. Boner na durinha, já viu? E avisa, né? E avisa. Vou até ali. Você não avisa o Tiago. Eu faço assim, olha lá. Ah, Mariana! Você tem a Mariana que é boa. Descobrimos. A sua sorte que a Mariana é boa. Ela tchuc para você. Olha lá. Agora a Mariana tem uma zoada com você. Olha, Mariana tem uma zoada. Muito bem. Olha só, o jardim da Dona Ana Eva, né? Uh, Dona Ana Eva. Olha que beleza. Olha que linda. Dona Ana Eva cuida bem das plantinhas, né? Dona Ana, um beijo. Gente do céu. Olha esse espetáculo da natureza. A Bete flagrou para a gente lá na Vila Resende. E olha, parece uma... É IP, viu, gente? Parece uma árvore de algodão, né? Parece mesmo, né, Mariana? Parece algodão, mas é IP. E olha o chão. Ele fica... O tapete, né, Neto? É. Um tapete ali. Maravilhoso. Lindo. Obrigada, Bete, por registrar. Olha o Gilberto e a Nubia, Mar. Gilberto e a Nubia. Essa aí, se eu não me engano, não é aquela portuguesa lá que tem a dona Sebastiana também? Aquela renda portuguesa? Não? Hein, Tiago? Você que entende bem de botânica? Não, essa é aquela pequenininha. Você sabe o que você fala? O Tiago... Rapaz, o Tiago dá um caxo pra ele e o caxo morre de sede. Né, Tiago? Tá até vermelho da risada. Parece aí. Parece aí, menina. Você tá vendo? Parece aí, carioca. Até agora eu mostrando o vídeo que ele fez. Gastou a lua de mel dele fazendo vídeo pra nós. Vai por hoje o vídeo? É hoje, Ana, que sai. Parou a lua de mel pra gravar o vídeo e a gente não usa o vídeo. Lugar lindo, não, Tiago? É, maravilhoso. A Diego tá brava até hoje com ele, porque ele falou, vai gravar de novo, pode acabar agora, estamos em férias. Ele tá escrevendo alguma coisa. Nem vou abrir, hein, Tiago. Deixou o cacto morrer de sede. Pelo amor de Deus, hein, Tiago? Quatro anos que você não regou. Em casa, você vai na varandinha assim, você só vê as plantinhas. Uma coisa bonita. Bitucas e... Não, marronzinha. Marronzinha. Só uma galinha. Ah, Tiago. Eu não deixei morrer. Deixou o cacto secar. Ah, não, gente. Eu não deixei. Eu falei pra ele, vive. Conversar. Tentei, hein. Maria, fode com o cara desse, Maria? Ah, não, gente. A Jennifer tem que fazer yoga, pra aguentar o cara dizer. Veio de verde forte hoje, né? É porque o Palmeiras ganhou 3x1. Ah, não vou falar de futebol aqui. De juventude. Muito bem, são 19 horas e 35 minutos, voltando às flores. Idemar também mandou. Olha que jardim bonito do Idemar, Neto. Tem pelo chão, tem na parede, tem pendurado. Viu, Tiago? Você tem que aprender com o público do Piracicaba agora, como ter um jardim. Jardim bonito. A Drica. Olha que lindo o jardim lá da Drica. Que flor é essa aí, gente? Olha que coisa mais linda. Muito, hein? Maravilhosa, Drica. Um beijo pra você. Foi bonita mesmo. Olha que bonita, lindo Leandro. A pessoa tá falando que aquela que eu falei que era portuguesa é a Venca, viu, Neto? A Venca. A Venca. Tá me corrigindo aqui. Obrigada. A Venca, aquela lá. Essa aí, ó. Obrigada, gente. Essa linda da Drica, Gilberto e da Núbia, né? É a Venca linda que tá. Bonita, a Venca linda. Vamos mais. O Leandro. Olha que linda essa aí, gente. Lá do Leandro. Obrigada, Leandro. A Bete também mandou essa. Gente, Piracicaba tá toda florida, né? Que coisa mais linda. Por isso que o hino é cheio de flores. Essa é, exatamente. Faz justo. A Bete também mandou a bonitinha. Ana, abre aqui no meu. Olha só. As flores da minha mãe estão se mostrando. É mesmo. É da Dona Sebastiana. Olha que coisa mais linda, gente. Olha as cores. Bonito, né? Lindo, lindo, lindo. Mande a sua planta também, a sua flor. A gente gosta. Faz tempo que a gente mostra aqui. A gente gosta porque o público do Piracicaba, agora, diferente do Tiago, cuida muito bem das plantinhas. O meu Tiago é público também, às vezes. Você tem, às vezes você tem, durante a lua de mel, ele é público, todos os dias. Você que tem um vaso bonito aí de flor, a gente adora mostrar, porque é alegre, né? Alegre. Uma planta alegre o ambiente. Ela é alegre. Então, manda aqui pra gente mostrar. Tá chegando, ó. Que não der tempo de mostrar hoje, a gente mostra amanhã. Boa, Maria. Muito bom.